E não sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. Vitória encaminha acerto com o volante que estava na Arábia Saudita. O Vitória está perto de confirmar a contratação do volante Ricardo Wheeler. O atleta de 30 anos chega com o contrato válido até o final da temporada. Ele reforça o Vitória na sequência do Brasileirão e poderá ser inscrito a partir da abertura da janela, prevista para o dia 10 de julho. Ricardo Wheeler atuou nas últimas três temporadas com a camisa do Alfaia, da Arábia Saudita. Antes, o jogador esteve no Luverdense, Braga de Portugal e Red Bull Bragantino. Ricardo Wheeler Ribeiro, Lino Silva, conhecido como Ricardo Wheeler, é um jogador de futebol brasileiro que atua na posição de volante. Nascido no dia 27 de fevereiro de 1994 em Maceió, Lagoas, Wheeler começou sua carreira nas categorias de base do CRB. Ele se destacou no futebol brasileiro jogando pelo Luverdense, onde suas atuações chamaram a atenção de clubes maiores. Em seguida, ele teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino, onde continuou a mostrar seu talento e sua capacidade de marcação e distribuição de jogo no meio campo. Ricardo Wheeler é conhecido por sua resistência, habilidade em desarmes e passes precisos, características essenciais para um volante. Sua boa leitura de jogo e capacidade de atuar tanto defensivamente quanto ofensivamente fazem dele um jogador versátil e valioso para qualquer equipe. Além de sua carreira no Brasil, Wheeler também teve uma experiência internacional ao jogar pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, o que contribuiu para seu desenvolvimento como jogador, trazendo uma bagagem importante de competições europeias. Ele continua a ser um nome relevante no cenário do futebol, contribuindo com sua experiência e habilidade para as equipes por onde passa. Para o setor, o técnico Thiago Carpini conta atualmente com os atletas Rodrigo Andrade, Dudu, Caio Vinícius, Luan, William Oliveira e Leonaldi. Ricardo Wheeler deve chegar a Salvador nos próximos dias para fazer exames médicos e testes físicos antes da assinatura do contrato. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal!